Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal, é, pessoal, sextou com vitória do Vasco ontem aí. Até agora o torcedor vascaína tá comemorando demais, até porque o Vasco foi o único time grande aí do Rio de Janeiro que venceu na rodada no Campeonato Brasileiro. Palmas aí pro nosso time, boa vitória. Vamos falar mais um pouquinho dessa partida. Vamos falar também aí da contratação do Neto Borges, né? O Vasco apresentou o atleta ontem. A gente ficou muito empolgado com o jogo que nem falou nesse assunto. Vamos trazer hoje pro torcedor. Também vamos falar da situação do Anderson Martins, pessoal. A verdadeira situação do atleta. E também vamos falar aí da Comembol, falando sobre os casos de Covid-19, caso ocorra aí na Copa Sul-Americana que o Vasco está disputando e também nas outras competições da organização. Bom, pessoal, já peço aí pra você, deixando seu like, se inscrevendo aí no nosso canal, só clicar aí embaixo, não inscreva-se. Falta muito pouco pra gente chegar a 100 mil inscritos. Muito pouquinho mesmo, contagem regressiva. Compartilha aí com a sua galera aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Enche o nosso canal de Vasco Caínos. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu, venceu bem aí o esporte, né? Felipe Basso, com certeza, foi o cara da partida, fez os dois gols da vitória. A gente esperando que o Cano resolvesse, né? Mas quem resolveu foi o Felipe Basso. Muito bom aí a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Vasco que já vai se preparar aí pra partida contra o São Paulo no domingo, às 4 horas da tarde. Vai jogar mais uma vez em São Januário. Vai enfrentar um adversário mais difícil aí na próxima ocasião. E com certeza o Ramon vai trabalhar bem essa equipe. O Vasco que ontem deixou a desejar alguns pontos. Não gostei do futebol apresentado pelo Tales Magno. Ricardo Graça, na minha opinião, também não foi muito bem. O Pikachu saiu lesionado e será desfalque aí pra essa partida contra o São Paulo. Ainda não saiu os exames médicos do atleta. Qual o nível da gravidade da contusão dele. E com certeza ele deve ficar de fora dessa partida aí porque ele já foi substituído no mesmo momento que sentiu a lesão ontem. E pode ser bem grave a situação do Piago Pikachu. E o Caio Tenoro que, na minha opinião, entrou bem ontem. Tem tudo aí pra fazer mais um bom jogo com a camisa do Vasco. A gente torce muito pelo garoto aí porque ele vai ser o titular provavelmente nessa partida contra o São Paulo. Ontem também o argentino Martim Benítez, na minha opinião, foi um dos grandes destaques também da partida. Com certeza fez o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. Tá mostrando aí realmente qual o seu verdadeiro futebol. O Martim Benítez ainda tem muito a evoluir no Vasco. E a gente torce muito por esse argentino porque ele é o camisa 10, né? As esperanças estão praticamente nos pés dele pra municiar o Gemancano, pra ele ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, com certeza, aí poder sonhar com coisa grande na temporada. Como eu disse ontem, o campeonato está meio maluco, né? E com certeza o Vasco pode, quem sabe, e beliscar algo de bom nessa temporada. E o Ramon Menezes já deu uma cara totalmente nova a essa equipe. A gente viu o Vasco mais organizado. O Henrique, cara, a gente tem que passar aqui, falar aqui pro torcedor, né? O Henrique ontem fez um bom jogo, seguro. Não tenho que criticar ontem a atuação do Henrique, apesar de eu não gostar do futebol do atleta. Não é segredo pra ninguém. Acho que poucas pessoas gostam do futebol do Henrique. Mas ontem ele foi bem na partida, foi seguro. E com certeza a gente viu o esquema montado pelo Ramon Menezes. Porque quando o Vasco ataca, o Henrique faz ali meio que um terceiro zagueiro. Fica uma linha de três atrás, né? Com o Henrique, o Castan e o Ricardo Graça na zaga. Com o Pikachu ganhando mais liberdade também, dando liberdade mais pro Andrei e pros jogadores da frente, né? Mas, infelizmente, devido a esse esquema, o Tales Magno fica um pouco sacrificado, na minha opinião. Porque ele não tem com quem dialogar ali na ponta esquerda, já que ele não tá vivendo uma grande fase assim. Até porque é um garoto, né? A gente tem sempre que lembrar que o Tales Magno só tem 18 anos. E, infelizmente, ele tá oscilando muito e tá fazendo péssimas partidas com a camisa do Vasco, como foi o caso de ontem. Mas, talvez aí, com a chegada do Neto Borges, o Vasco monte em algum outro esquema. Talvez o Neto Borges seja um lateral mais ofensivo. Não sei quais as características desse atleta, é somente vendo ele dentro de campo pra gente poder trazer uma análise melhor desse atleta, desse jogador. E, com certeza, se ele for mais ofensivo, vai ajudar bem ali o Tales Magno na ponta esquerda, porque o futebol do Tales caiu bastante do ano passado pra cá. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida de ontem aí contra o Sport. Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que você achou aí no jogo de ontem. E o Vasco se prepara pra jogar contra o São Paulo aí no próximo domingo. Anota na sua agenda. Quatro horas da tarde. O São Paulo, que segundo as informações que vêm surgindo, pode até mesmo colocar um time meio misto, poupar jogadores pra essa partida. Já que o São Paulo, algumas semanas, estava jogando aí o Campeonato Paulista. E deve ter já jogador desgastado, né? Isso seria ótimo pro Vasco. Porque, na minha opinião, o Vasco jogando em casa é favorito, sim, contra o São Paulo. E tem que valer o fator mando de campo e vencer o São Paulo aí com tranquilidade. Assim como foi na última partida do Vasco, em São Januário, contra o Tricolor Paulista. Que o Vasco venceu por 2x0 com o show do garoto Thales Magno. E tomara que ele readquira aí a boa fase e consiga aí dar essa alegria novamente ao torcedor e fazer gols. Bom, pessoal, a Comembol noticiou que se caso houver muitos casos de Covid-19 e os clubes que disputarem as competições Libertadores e Sul-Americana se recusarem a entrar em campo por causa disso, vai ser decretado W.O. e o time vai sair perdedor aí. Segundo a Comembol, os clubes têm total responsabilidade nos atletas e têm que cuidar aí da saúde dos jogadores e os jogadores também têm que ter consciência do que pode ou não pode fazer e seguir o protocolo aí que vem sendo decretado. Não somente no futebol, mas no mundo inteiro, né? Porque os jogadores têm que se cuidar, porque tem muitos jogadores que acham que é dono do mundo, vai fazer festa, vai farrear e aquela coisa toda e acaba contraindo aí a doença e acaba pegando o vírus do Covid-19. A gente viu que quando voltou o futebol, vários jogadores estavam contaminados, porque os jogadores não estavam jogando, estavam nas suas casas, ninguém sabe como que era o dia a dia dos jogadores e acabaram aí tendo vários números de jogadores contaminados, como foi o caso do CSA, com mais de 20 atletas aí contaminados com o Covid-19. E o Vasco passou por situação semelhante, reverteu esse caso, que estabeleceu aí uma boa média, se foi diagnosticado aí o Bruno César com o Covid-19 nos últimos 30 dias. A pandemia aqui no Brasil está numa crescente gigantesca. O Vasco só teve um caso e torcemos para a recuperação do Bruno César. Mas fato é que se tiver muitos jogadores com o Covid-19 e o clube não tiver condições de enfrentar o adversário na Copa Sul-Americana, provavelmente será desclassificado e perderá a partida para o W.O. Geralmente é decretado 3x0 para o adversário quando acontece o W.O. Pessoal, o Vasco apresentou ontem o lateral esquerdo, o Neto Borges. O jogador chega aí para suprir uma ausência do Ramon, né, pessoal? E também ser o titular da posição. O jogador chega com o contrato até junho de 2021, 23 anos. E com certeza o torcedor Vascaíno espera muita coisa aí do Neto Borges, já que ele chega para jogar na posição mais carente do nosso elenco. Como eu falei, o Henrique fez um bom jogo, mas a gente sabe como é o futebol do Henrique. É muito difícil ele fazer jogos bons, mas provavelmente o Neto Borges vai ser o titular da posição, porque ele foi contratado para isso. Eu acredito que o Vasco não ia contratar ele para deixar ele no banco do Henrique. Vamos esperar aí quando o jogador vai ter condições de jogo para a gente analisar melhor o futebol do atleta de 23 anos, ex-genke da Bélgica, também com passagens pelo futebol da Hungria e aqui no Tubarão de Santa Catarina. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do Anderson Martins. Mais uma vez, o nome do atleta está sendo ventilado no Vasco. Após a sua rescisão de contrato com o São Paulo, o jogador está livre no mercado. Poderia vir para o Vasco de graça. Muitos torcedores querem a volta do Anderson Martins, outros nem tanto devido à sua última saída do nosso clube pela porta dos fundos, saindo totalmente brigado com o torcedor vascaíno, porque o Vasco iria jogar a Libertadores no ano seguinte. O Anderson Martins preferiu deixar o nosso clube e ir para o São Paulo. No São Paulo, ele nunca foi titular, nunca teve vida fácil, sempre foi criticado e acabou aí na sua rescisão de contrato. Talvez se ele tivesse ficado no Vasco, teria sido ídolo, teria conquistado aí grandes coisas com a nossa camisa, mas o jogador fez a escolha errada para a sua carreira, saiu do Vasco e agora está sem clube. Mas o torcedor vascaíno deseja a sua volta. E de acordo com o portal Vasco Notícias, o Anderson Martins não será jogador do Vasco, pessoal. É muito difícil a volta do atleta para o nosso clube. Não existe essa possibilidade, assim como estava sendo enrolando aí nas redes sociais, que o Hernandes poderia vir para o Vasco. O Anderson Martins também não pode vir para o Vasco, porque o salário do atleta está fora da realidade do Vasco, apesar do Vasco estar precisando de um zagueiro. Na minha opinião, preciso gente de um zagueiro. Não gostei nada da atuação ontem do Ricardo Graça com a camisa do Vasco e com certeza, num jogo mais difícil, ele vai ter grandes dificuldades. E torcemos aí para que o Vasco ache logo um zagueiro de qualidade, porque se o Ricardo Graça sair, quem vai entrar é o Hernandes. É melhor jogar mesmo com o Ricardo Graça, mesmo jogando totalmente torto, jogando do lado direito. Eu ainda acho melhor ele do que o Hernandes. E com certeza, o Vasco tem que trazer um zagueiro. E esse zagueiro, provavelmente, não será o Anderson Martins, porque está totalmente fora da realidade financeira do Vasco. Não existe até o momento a possibilidade do Anderson Martins de voltar para o Vasco, até porque eu acho que o atleta também não quer vir vestir a camisa do Vasco, porque se ele quisesse, ele teria permanecido em 2017. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, explode o vídeo de like, se inscreve no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, rumo a 100 mil inscritos. É isso aí, e saudação já vai se cair na todos.